A nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós da MSD Saúde Animal estamos sempre junto aos médicos veterinários, produtores e proprietários. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal. Inovamos para proteger. MSD. A ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dom. MSD. A CIDADE NO BRASIL